Tem espaço para cair até a escora do 500, olha que venda, olha que venda, queria ter pegado mais cedo ali, 70 pontinhos, está ótimo, sem choro, J.B. Morgan sabe de alguma coisa, ela está vendida desde o começo do dia, 18 mil de contratos à venda, agressão de 10 mil, agressão, vamos ver se essa agressão continua, se os caras continuam abatendo, e desenvolve esse preço para baixo, estrangeiros já são 300 milhões, comprado no dólar, dólar pagando 7 pontos, olha que bênção, dólar pagando 7 pontos, vamos ver se o dólar vai buscar VWAP, olha o índice perdendo, 210 pontos, comprado no dólar, vendido no índice, sala operacional Stop Curto Alvo Longo, Deus abençoe todo mundo do YouTube aqui, os amigos da sala, sala de promoção R$99,00, de graça galera, de graça, tocando agora na região de 50% aqui do dia, vamos ver se perde, vem buscar o fundo, se tirar a escora do 500, acabou para o mini índice, olha o saldo virando, se esse saldo virar negativo aqui, acabou, olha o saldo delta, nossa índice acabou de saldo delta, nossa grade de agressão, lindo, olha aqui o times in trade, ranking da corretora, lindo, vem para o time, vem para o game, Stop Curto Alvo Longo, é virada de chave day trade, de novo, 240 pontos de novo, olha aí galera, só o que está nessa tela aqui, 7 pontos e meio no dólar, já segurou lá, vê se perde mais, vem para o game, manda um oi nesse WhatsApp, bora virar chave.